Em outros lugares, eu realmente, tem hora que, eu já não confio mais em nada, velho, não confio mais em nada. Não confio mais em nada. Tem hora que eu realmente dá vontade de pedir o mulher e parar com essa profissão aqui. Sabe por quê? Porque esse país aqui é um país de gente corrupta, é um país de gente safada, e que o sem-vergonha leva vantagem, o picareta leva vantagem, as pessoas que não têm ética levam vantagem. Você procura ser o mais honesto possível, mas não adianta nada, cara. Aqui é só o vagabundo que leva vantagem. É impressionante o negócio disso. É disparidade total em todos os sentidos. Em todos os sentidos. São coisas assim que dá vontade, tem hora que dá vontade de você realmente parar com esse negócio. Parar com esse negócio. A sujeira tão grande que tem por aí, que eu não entendo isso. Sinceramente, eu não entendo. É uma vagabundagem que tem por aí que eu não entendo. Em todos os sentidos. É a coisa tão grande que as pessoas até divulgam coisas que fazem, falcatruas, corrupções. Pô, deixa o saco.